Caso você queira conhecer a minha história de vida, para se motivar e se inspirar ainda mais em mim e nos meus problemas e nas minhas dificuldades, basta clicar no primeiro link abaixo desse vídeo para que você possa ler o meu livro, Miragres São Reais, na onde eu conto toda a minha história de vida. O terceiro mandamento é não tomar o nome de Deus em vão, ou seja, não falar de Deus somente por falar. Não falar de Deus da boca para fora, então você tem que falar de Deus do coração para fora, você tem que falar de Deus porque realmente anda falar de Deus, porque realmente gosta de falar de Deus, você tem que servir a Deus, que realmente gosta e serve a Deus. Então, o terceiro mandamento é não tomar o nome de Deus em vão, então se você fala de Deus da boca para fora, não faça isso, tá bom? O quarto mandamento é bem simples, descansar no sétimo dia e dedicar esse dia a Deus. O sétimo dia, para você que não sabe, é o sábado. O sétimo dia é o sábado, porque o fidelogia, caso você não saiba, o primeiro dia da semana é domingo. E o sétimo dia é o sábado. Então, Deus está falando para você descansar no sábado, ou seja, no sábado não trabalhar, não fazer nada de pesado e dedicar esse dia a Deus. Então, todo sábado você deve descansar de todo o seu trabalho e dedicar o sábado somente a Deus. Em relação a lei da Bíblia, conversando com Deus, enfim, é isso. O quinto mandamento é isso. Descansar no sábado e dedicar o sábado a Deus.